A gente usa, usa, usa o equipamento e não se preocupa com a manutenção. Então, quando quebra você diz, poxa, mas já quebrou? Influencia porque a forma como você anda, a forma como você, às vezes, quer queira, quer não, se coloca em risco, na via, para poder chegar no seu destino, se influencia na manutenção e, às vezes, principalmente em reparo. Eu tenho vários amigos que já sofreram um acidente por conta disso. E quer queira, quer não, exigem um cuidado. Cara, repensar as ideias, porque a gente usa, usa, usa o equipamento e não se preocupa com a manutenção. Então, quando quebra você diz, poxa, mas já quebrou? Então, você vê aquele seu investimento ir por água abaixo, sendo que, talvez, se você tivesse tido um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção, duraria anos. Então, cuidar do equipamento não é algo que, tipo, é para ser chato, é algo que é desgastante, problemático, que dá dor de cabeça. Você cuidar do equipamento é cuidar da sua saúde, cuidar da sua vida. Eu já passei por algo parecido, não por não cuidar do equipamento, mas eu já caí por conta que um garfo quebrou, por conta que fui no chão, não tinha o que fazer. E fazia manutenção na minha bike. Então, se fazendo manutenção eu corri o risco e caí, imagina quem não faz. Estava procurando escolas, cursos que disponibilizassem certificados, que fossem reconhecidos, para que a gente pudesse abrir já um tipo de negócio que fosse licenciado, que fosse certificado, que tivesse respaldo. Então, nessa busca, a gente acabou encontrando a parte do school, nas mídias sociais, e aí a gente começou a entrar em contato, falamos com a Renata, e aí decidimos vir para cá fazer alguns módulos da forma como funciona. A convivência foi bem bacana, convive com pessoas de vários lugares do Brasil, que tem culturas, que tem vivências de bike diferentes, que são nichos dentro das bicicletas diferentes, desde competição, seja de pista, seja mountain bike, seja fixa. Então, poder contribuir um pouco e receber um pouco da contribuição dessa galera, da cultura, de como funciona a bike em Fortaleza, como funciona a bike em Poço de Caldo, em Minas Gerais, isso é bem interessante. Você saber que a forma como você trabalha a bike, a forma como você enxerga a bike, não está só com você, está com outras pessoas também, ao redor do Brasil. Então, esse tipo de vivência, eu acho que une muito. Em vez de segregar por conta da distância, a gente acaba se unindo bastante. A recomendação é que, além de ser um canto onde a gente trabalha a questão da vivência teórica, da vivência prática, a gente aprende a ideia de como se forma o ciclista. Porque, tipo, o que é o ciclista? É só o cara que anda de bike? É só o cara que usa a bike para competir, para ir para o trabalho? Não, é aquela galera que usa como mobilidade, desde o transporte, ou seja, para a competição. E aí, poder recomendar um canto que te mostre todas essas vertentes, que te ensina como você pode trabalhar isso, dentro do tipo de uso que você quer para o seu equipamento, é bem interessante. Eu vejo como profissional, que daqui a algumas horas, eu vou ser mundialmente capacitado e reconhecido pelas minhas habilidades de reparo, de conserto, de instalação de equipamentos em bicicletas. Então, eu me sinto não parte dos melhores. Aids Island não é somente questão de fazer parte disso, mas de você ter a ciência, a consciência, de que o que você sabe, além de ser, é uma forma de contribuir com a vivência das pessoas que procuram fazer parte dos melhores. Então, não é simplesmente eu ser o melhor, mas hoje o que eu sei, eu posso tornar as pessoas melhores, seja um atleta, seja um cara que quer ir para o trabalho com mais conforto. Então, fazer parte dos melhores, isso significa para mim. Sim, ser um bom profissional, um ótimo profissional, mas também fazer a vida das pessoas melhores. E assim, ser um bom profissional,